Sejam bem-vindos aqui ao Abrigo 76, eu sou o Daniel, esse é o primeiro vídeo de uma série sobre gravar e editar vídeos com PCs mais fracos, com PCs mais simples. Sim, primeiro vídeo porque eu não quero fazer apenas um vídeo mostrando apenas uma solução. Esse vídeo eu vou mostrar um editor de vídeo que vai ser excelente para quem vai estar começando a editar com PC mais simples, mas nos próximos vídeos eu vou mostrar como gravar, vou mostrar outros programas de edição para que você tenha mais poder de escolha na hora de você começar a sua produção de conteúdo pela internet. E se esse é o primeiro vídeo, então você vai poder acompanhar essa série por uma playlist que vai estar na descrição do vídeo. Eu estou aqui na página do Shotcut, que é um programa de edição de vídeo gratuito, sem marca d'água e extremamente poderoso. Ele é profissional, tem todos os recursos que você vai precisar de para editar um vídeo, mas eu não vou falar apenas do Shotcut. Nesse primeiro vídeo eu vou mostrar esse programa e nos próximos vídeos dessa série, sim, vai ser uma série onde eu vou mostrar como editar vídeos com PC mais fraco e nela você vai ter não só um programa, mas vários, além de outros assuntos relacionados que eu vou comentar nesse vídeo. Mas vamos logo baixar o programa e ele é muito fácil de baixar, é só clicar aqui neste clique do Download. Aqui vai aparecer um monte de sistemas operacionais, você vai ter que escolher o seu. Você deve saber qual é o seu sistema, que tempo é o Windows, Linux e Mac, versão 32 e 64 bits. O meu Windows é 64 bits, mas o seu pode ser 32. E como fazer para saber? Você vai clicar aqui no menu iniciar, depois vai digitar em pesquisar ou executar, dependendo do seu sistema operacional vai ser outra opção, mas todos vão ter iniciar, executar ou iniciar a pesquisar. Você vai digitar aqui DXDIG. Vai abrir este aplicativo e ele vai te informar todas as peças do seu computador. Então você vai saber seu sistema operacional, o meu no caso aqui é o Windows 10, Home 64 bits. Está dizendo aqui o fabricante da minha placa-mãe, o modelo. Diz todas as informações. Aqui em exibição vai me dizer qual é a minha placa de vídeo, vai dizer para você também. Aqui em exibição 2 é meu segundo monitor. Em som 1, som 2, som 3, 4 e 5 está mostrando todos os meus dispositivos de áudio. E em entrada está mostrando todos os dispositivos conectados ao meu computador. A informação que você precisa agora é se seu Windows é 64 bits ou 32, para você escolher a versão correta para download. No meu caso é 64 bits. Eu vou escolher a versão de instalação, mas vocês podem escolher aqui a versão portátil, não tem problema. Vamos fazer o download. O arquivo aqui é bem pequeno, ele tem apenas 64 MB. Vamos clicar e executar e começar a instalação. Aqui você vai escolher a pasta onde ele vai ser instalado. O meu vai ficar em D, Programas, Shortcut. Aqui você pode marcar tudo. E com tudo marcado ele vai remover todas as configurações de registro de uma instalação anterior. Criar um ícone no desktop. Criar um arquivo no menu iniciar e remover versões antigas do programa. Vamos clicar em instalar. Depois de instalado ele vai ocupar cerca de 300 MB, que é bem pouco para um editor de vídeo. Depois de finalizar, você vai clicar em Close e vai ter um atalho no seu desktop. Vamos abrir o programa. A primeira vez que você abrir, ele vai ter aqui esta tela. Você pode aumentar clicando aqui em Maximizar. E aqui começam os segredos de como você editar um vídeo para PC fraco. A pasta do projeto pode ser qualquer uma. Eu vou deixar a minha em The Videos. O nome do projeto eu vou colocar aqui em Teste 1. E o modo de vídeo. Esse modo de vídeo aqui tem muitas opções para escolher. Mas como escolher a correta para o seu PC? Porque não basta só ter um editor de vídeo que consiga rodar no seu PC. Você precisa entender que tipo de arquivo você está trabalhando. Se você quer aprender a editar vídeo, fazer gravações, criar conteúdo para a internet, não deixe de apoiar o canal dando um like no vídeo e se inscrevendo. Se ficar qualquer dúvida, pode perguntar que eu respondo todos os comentários. E se você quiser um atendimento personalizado, você pode tornar-se um assinante do nosso canal, pois os assinantes têm acesso ao nosso Discord, onde você vai poder falar diretamente comigo, tirar suas dúvidas e, dependendo do nível da sua assinatura, eu posso te dar uma aula via acesso remoto sobre gravação e edição de vídeo. E vamos continuar. Vou dar um exemplo simples aqui com as taxas de codificação de vídeo para o YouTube. O YouTube recomenda que você trabalhe com MP4, recomenda que o codec de áudio seja AAC-LC, estéreo ou 5.1 com taxa de amostragem de 96 Hz ou 48 Hz. Por que eu disse que eu vou precisar de mais de um vídeo para explicar tudo? Porque eu quero que vocês entendam o que significa cada coisinha que eu estou mostrando aqui. Mas nesse vídeo, apenas vamos nos ater a como configurar o nosso projeto. O codec de vídeo vai ser o H.264, com essas configurações. O frame rate pode ser entre 24 e 60. E a taxa de bits é o que vai definir se seu arquivo é pesado ou não. Arquivos em 2160p, ou seja, 4K, eles precisam de 35 a 45 MB por segundo para trabalhar em uma taxa de 24 a 30 frames por segundo. Se a taxa dele for de 48, 50 ou 60 FPS, isso aqui já sobe da 53 a 68 MB. Isso aqui vai deixar praticamente inviável você editar um vídeo em um PC fraco. Mas ainda assim, no futuro dessa série, eu vou mostrar como você editar um vídeo em 4K em um PC fraco, sem lag. Mas hoje nós vamos trabalhar com uma resolução mais modesta de 720p. Por que? Se você tem um PC fraco, existe uma limitação de rádio, existe uma limitação de poder computacional. Então vamos começar aqui trabalhando com uma resolução de 720p. Tudo que eu vou explicar para 720p, você vai poder usar para 1080p, para 1440p, para 2160p, 480p, 360p ou até resoluções inferiores. Mas como base, 720p. Vou precisar de 5 MB. Então vamos pegar essa configuração de 720p. E vamos clicar aqui em automático e vamos mudar. O meu tem 720p 50 fps, 720p 59,94 e 720p 60. Ele não tem aqui 720p 30, que é o que eu aconselho você a usar. Então vem aqui em personalizado, adicionar. Agora o nome vai ser 720p 30. A resolução para 720p é 1280 por 720. Aspecto da proporção é 16 por 9 e a taxa de quadros eu vou fixar aqui em 30. Modo de verificação progressivo e espaço de cores você não mexe e dá um ok. Você vai ter um projeto em 720p e vamos clicar em iniciar. Agora vem a pergunta. Você vai mostrar como fazer com 1080p? Vou sim nos próximos vídeos. Vamos nos ater a 720p aqui. O programa se apresenta desta forma e para que não fique complicado de você visualizar isso aqui, eu vou retirar todas as janelas e vamos começar com o básico. Vamos fechar. Fechar aqui também. E a tera timeline nós vamos fechar e vamos deixar sem absolutamente nada no programa. E agora vamos abrir um arquivo. Arquivo, abrir. Escolha o arquivo de vídeo que você vai abrir. Aqui eu tenho vários arquivos de vídeo e várias resoluções diferentes. Apesar do meu projeto ser em 720p, eu posso abrir arquivos de várias resoluções diferentes. Apenas o meu projeto está em 720p e o meu arquivo de saída vai ser 720p. Mas os arquivos geralmente que vocês vão encontrar por aí são maiores. Porém, mais para frente eu vou mostrar para vocês como gravar esse arquivo para ele ficar levinho para você editar no seu programa. Vamos escolher um vídeo. Eu vou escolher este primeiro vídeo aqui e vou clicar em abrir. Quando você fizer isso, ele já vai começar a tocar aqui. Aqui tem os controles que você pode pausar. Pronto. Preciso que este vídeo seja guardado em uma lista de reprodução. Ele, em vez de ter uma pasta com arquivos de mídia para guardar o seu projeto, ele tem uma lista de reprodução. Clique aqui neste ícone de lista de reprodução. Aqui do lado não vai ter nada. E você vai clicar em mais. Clique em mais, o vídeo vem para cá. Ele já fica aqui guardadinho para você usar quando você quiser no seu projeto. O próximo passo é você clicar em linha do tempo. Agora ele já está começando a se parecer mais com um programa de edição de vídeo. Agora você vai clicar aqui em miniaturas e soltar aqui. Pronto. Agora nós temos um arquivo aqui para poder começar a editar. Se este arquivo for um arquivo pesado, vai dar alguns lags, algumas travadas e você precisa resolver isso para editar no PC fraco. Como é que você vai fazer? Você precisa configurar o programa. Vamos lá. Clique em configurações. Primeiro projeto, se você já configurou. Modo de vídeo. Pode deixar em automático. Canais de áudio. Estéreo. Agora vem a parte importante. Reprodutor. Essas três opções pode deixar marcado. Escala de visualização. Você vai colocar 360p. Ele já deu uma reduzida na qualidade aqui, mas essa qualidade não vai interferir no resultado final do seu projeto. Essa redução de qualidade é apenas realmente aqui na hora de editar para ficar mais leve. Vamos novamente clicar em configurações. Proxy. Antes de clicar em usar proxy, vamos clicar em configurações de codificação via rádio. Aqui, para vocês, vai mostrar um pouco diferente do que para mim, que tem uma placa NVIDIA. Provavelmente, se você tem um PC fraco, você não vai ter uma placa NVIDIA. Mas, se você tiver, você vai clicar aqui em H2004 NVENC. Caso você não tenha, pule essa etapa. Caso você não selecione isso aqui, seu codificador de vídeo vai ser processado pelo processador. Então, para Intel, utilize este. Para AMD, este daqui de cima. Para NVIDIA, este daqui. Como eu tenho uma placa de vídeo da NVIDIA, vamos clicar aqui e dar um OK. Caso você não tenha certeza, você pode vir em configurações, proxy, configurações de codificação via hardware e clicar aqui em detectar. Aqui, ele já colocou duas opções para mim, que é o NVENC e o outro também NVENC da NVIDIA. Agora, vamos novamente em configurações, proxy, armazenamento e marcar esta opção, usar a pasta do projeto. O que é que isso significa? Que os arquivos de proxy, que são vídeos mais leves para a sua edição, serão gravados na pasta de proxy. Depois de tudo isso configurado, você vai clicar em usar proxy. Aqui, ele está perguntando se quer que eu crie arquivos proxy para todos os vídeos que estão aqui. Por exemplo, no meu projeto aqui, eu só tenho um vídeo, mas no caso, se você tiver 10 vídeos aqui, ele vai fazer proxy para tudo. Então, clique em sim e ele vai começar a codificar o seu proxy. Se você notar agora, eu tenho essa barrinha azul aqui, dizendo que meu proxy e meu preview está escalonado para 360p, deixando assim minha edição muito mais leve. No meu caso aqui, como eu tenho uma máquina um pouco melhor, não vai fazer tanta diferença assim eu fazer proxy nesta resolução. Mas, para você que provavelmente tem uma máquina mais inferior, utilize proxies sempre, independente do programa que você estiver usando. Depois que você colocou o proxy, aí sim você pode começar a editar seu vídeo. Além disso, deixe suas sugestões aí para os próximos vídeos. Esse tutorial não pode ficar tão longo assim, então eu não vou mostrar a vocês como editar um vídeo do início ao fim neste vídeo. Mas, no próximo, eu já vou mostrar para vocês como editar o vídeo com essas configurações, desde você importar o arquivo, como eu fiz aqui, editar, fazer os cortes, colocar transição, título, tudo que é básico numa edição, até você exportar seu vídeo de uma forma que vai ficar com uma qualidade excelente, lógico, respeitando o hardware que você possui. Então, não deixe de acompanhar a playlist, que vai estar aqui na descrição e nos cards do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que esse vídeo tenha sido útil, e se foi útil para você, não deixe de apoiar dando um like. E saiba que se você quer aprender a editar vídeos, quer aprender a gravar, quer aprender a fazer conteúdos pela internet, se inscreva no canal. Eu vou trazer semanalmente 3 ou 4 vídeos sobre edição, gravação e criação de conteúdo pela internet. E se você precisar de uma ajuda ainda maior, torne-se um assinante do canal. Os assinantes, eles têm acesso ao nosso Discord, e lá no nosso Discord, que é um programa de comunicação, você pode falar diretamente comigo, via chat de texto e áudio. E além disso, dependendo do nível da sua assinatura, eu posso acessar remotamente o seu computador para poder fazer uma aula por mês com você, gratuitamente. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho